Vira-se cabana ainda, chega o que mais é esse aqui? Vem, querido batoqueiro Deixa comigo, posso ligar, posso ligar? A vontade Essa cena é de São Paulo Com o nosso povo, o Geraldo Filho, não é isso? Vem, querido batoqueiro Vira-se cabana Vira-se cabana, na perreira Gotei preparado o terreiro que já vem Chega no dia Vem, querido batoqueiro Vem, querido batoqueiro E quando começar o pagode Achei o que, achei a ilha o que é da era Quando começar o pagode Pega o modelo, vai ao cheiro Quando começar o pagode Pega o modelo, vai ao cheiro Quando começar o pagode Pega o modelo, vai ao cheiro